Alô, fofo de Mogueira, isso é... Ela mandou dizer que more apaixonada Se more ou não more, pra mim tanto faz Pra quem dizer pra ela esquecer o passado Que eu já esqueci, não te quero mais Pra quem dizer pra ela esquecer o passado Que eu já esqueci, não te quero mais Ela até fez promessa Ela até fez promessa pra casar com mim Mas o presente é bom e pra mim nada faz Não posso aceitar que me fez mesmo Adeus garuchinha, não te quero mais Não posso aceitar que me fez mesmo Adeus garuchinha, não te quero mais Quando eu queria ela, ela não me quis Agora que não quero, não me deixe mais Não posso aceitar que me fez mesmo Adeus garuchinha, não te quero mais Não posso aceitar que me fez mesmo Adeus garuchinha, não te quero mais Ela até fez promessa pra casar com mim Mas o presente é forte pra mim nada faz Não posso aceitar que me fez mesmo Adeus garuchinha, não te quero mais Não posso aceitar que me fez mesmo Adeus garuchinha, não te quero mais Não posso aceitar que me fez mesmo Não posso aceitar que me fez mesmo Mas o presente é forte pra mim nada faz Não posso aceitar que me fez mesmo Não posso aceitar que me fez mesmo Adeus garuchinha, não te quero mais Ah! Quinta, feliz, não grita! Obrigado.